Você já parou para pensar o que é ser autêntico? Bom, todo mundo aqui quer ser mais autêntico, né? Aqui na internet e até na vida, todos querem ser mais autênticos porque sabem que hoje essa autenticidade traz mais likes, traz mais curtidas e na vida real traz até mais atenção. Porque as pessoas querem ter uma personalidade forte e mais autêntica. Mas o que é, na verdade, ser mais autêntico? Ser autêntico é ser você mesmo. Essa é a contradição. As pessoas estão tentando estudar, fazem até cursos, procuram formas de entender como elas se tornarem elas mesmas. As pessoas estão tentando entender como as próprias características podem surgir, como elas podem ser pessoas mais carismáticas, como elas podem aparecer de uma forma mais natural. Você já entendeu, todo mundo quer isso. Essa naturalidade, ela parece que se transformou num artigo de luxo. Eu fiz um trabalho com um candidato a influencer, né? E em determinado momento, ele me perguntou, peraí, me explica como é que eu posso ser mais autêntico. Como eu consigo ser mais autêntico? Eu percebi que o que ele queria saber de verdade é como ele conseguiria ser ele mesmo. Talvez ele não soubesse ser ele mesmo. A verdade nisso é que nós estamos sendo bombardeados por uma quantidade de informações tão grande, tão imensa, que nós acabamos ficando fragmentados. Não sei se vocês viram aquele filme, tinha esse próprio título, fragmentado, onde o personagem, ele tinha, baseado em casos reais, ele tinha várias personalidades. É claro que ali era uma espécie de, é uma doença, né? A pessoa ter várias personalidades. Mas, de alguma forma, hoje, nós temos várias personalidades. E num lugar nós nos comportamos de uma forma, em outro local nós nos comportamos de outra forma, e num terceiro local nos comportamos de uma forma mais leve, mais solta. O que acontece é que nós acabamos perdendo essa capacidade de sermos o quê? Autênticos. De termos uma personalidade. E as pessoas, elas percebem isso. Todo mundo percebe isso uns dos outros, que nós não estamos sendo autênticos. Tanto é que elas vêm atrás, procuram pessoas que ensinem elas a ser elas mesmas. Pode ser até que você não concorde com tudo que eu estou falando aqui. Mas você, você mesmo já passou por uma situação, tenho certeza, em que você diz, olha, aquela pessoa não é mais a mesma. A gente poderia até falar aqui um pouco sobre os cinco passos para você ser mais autêntico. Eu não tenho nada contra, muito pelo contrário. Eu gosto muito de organizar por passos algumas observações minhas, algumas ideias minhas que eu venho aqui nos vídeos falar. Mas é curioso, como é que a gente vai organizar cinco passos sobre algo que é seu? A sua personalidade. Então, não existem exatamente cinco, dez ou dois passos. Existe é algo muito, muito concreto, que é você se conhecer. E aí, eu acho que está o segredo, você se conhecer. Quem é você? Então, vamos lá, ser autêntico, ter personalidade é uma coisa que deve ser resgatada. Sim, se nós não nos conhecemos, precisamos passar a nos conhecer. Talvez essa pequena história do candidato à influência, eu não tenha dito isso para ele, mas deveria ter dito. Olha, você precisa se conhecer. Você precisa se conhecer. A partir daí, você vai ter uma personalidade mais forte, você será mais autêntico. Eu penso também que a personalidade tem algum ponto de contato com a forma como nós nos comunicamos na vida. Em determinados ambientes, você se acostuma a ficar neutro. Por motivos óbvios. No trabalho, em encontros sociais, você não obrigatoriamente expõe as suas ideias. Então, você acaba ficando neutro e você, de alguma forma, acaba se acostumando a ficar neutro. Diria uma personalidade neutra. Quando a pessoa tem uma personalidade muito forte, ou quando a pessoa é muito autêntica, ela paga um preço. Todos sabemos disso. A pessoa paga um preço. Então, muitas das vezes, além da neutralidade que a gente se acostuma a ficar, nós não estamos dispostos a pagar esse preço. Não estamos dispostos a nos expor. Então, sutilmente, a gente vai deixando a nossa personalidade, a nossa autenticidade de lado e vai colocando uma máscara que eu chamaria de uma máscara social. Então, em alguns momentos, quando a pessoa fala eu quero ser mais autêntico, eu tenho vontade de perguntar, mas você quer pagar o preço para tirar a sua máscara social? Para falar o que você pensa? Para se vestir da forma como você gosta? Para se comportar da forma como você acha correto? O que é correto? Aí está a pagar o preço. Correto para você pode não ser o correto para o outro. No entanto, você vai se transformar em uma pessoa mais autêntica. Pode ser até que as pessoas não gostem muito da sua postura. Você vai pagar o preço. Elas vão falar tudo de você, menos que você não tenha personalidade. Algumas pessoas podem até dizer eu não gosto dessa personalidade. A gente vê muito hoje em dia no contexto que nós temos da internet, nós temos pessoas que você não gosta. O outro não gosta. As pessoas não são obrigadas a gostar de todo mundo, mas as pessoas são obrigadas a dizer fulano tem personalidade. Esse plano é autêntico. Por quê? Porque ele paga o preço. Tem uma música, acho que é do Caetano, que ele diz cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Está legal. Se eu fosse dar alguns passos para a pessoa ser mais autêntica, eu acho que, na verdade, seria um passo. Fale sobre aquilo que você acredita. Fale aquilo que você acredita. Isso vai trazer energia e conexão, que é o que você quer. Um ser autêntico, uma pessoa de personalidade, ela nada mais é do que uma pessoa que consegue transmitir energia e, essa palavrinha que se fala muito hoje, essa palavrinha que se fala muito hoje, conexão. Porque as pessoas olham e pensam assim, uau, esse cara pensa exatamente, ele fala exatamente o que eu penso. Daí a sua persona autêntica. Ser autêntico, então, seria buscar a sua verdade, sem se importar com o que os outros pensam, com o que os outros acham. A base, então, desse vídeo é fale a sua verdade. Acredite naquilo que você está falando. Ou melhor, fale aquilo que você acredita. E você, com certeza, vai se transformar numa pessoa cada vez mais autêntica e de personalidade. É isso que eu falaria para as pessoas e falo para as pessoas que, às vezes, me procuram e perguntam como ser mais autêntico no vídeo. Eu acho que até para os atores, essa verdade, ela vale. Porque os atores, eles estudam a verdade do personagem. Eles procuram a verdade do personagem. Percebe que está tudo relacionado à verdade, até para os atores. Então, não adianta você falar algo que você não acredita. Daí vem as pessoas com pouca personalidade ou nenhuma personalidade. E aí a pessoa depois vai para casa e sente alguma coisa deu errado. Não é possível. Eu não tenho uma personalidade interessante. Por quê? Porque talvez ela tenha agido ou se vestido ou feito alguma coisa, alguma atividade ou alguma coisa que não tenha passado a verdade dela. Ok? Curte esse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você acha que é uma pessoa autêntica. E conta a sua história. Ok?